Baía da Guanabara Baía da Guanabara Baía da Guanabara Ao tempo Carlos Lacerda Sapeu que o povo não falha Seja aqui ou noutra terra Em Santa Cruz há um monstro Só não vê quem não tem vista Deu sete voltas à terra Chamaram-lhe imperialista Diz ali que a nossa gente Quero que saibam ali Que no Brasil já morreram Na tortura mais de mil Bahia da Guanabara Santa Cruz na Fortaleza Está presa a lípio de freitas Homem de grande firmeza Em maio de mil setenta Numa casa clandestina Com a companheira e a filha Caiu nas garras da cia Diz ali que a nossa gente Quero que saibam ali Que no Brasil já morreram Na tortura mais de mil No Brasil já morreram ali No Brasil já morreram ali Amém.